E o tema de hoje é Tenha bom ânimo Uma mensagem poderosa que você precisa ouvir Você já parou pra pensar? O quanto você tem sido bombardeado por mensagens como Tenha medo Ou Você está em apuros Parece que, em cada canto que olhamos Seja no jornal, nas redes sociais Ou até no rádio O mundo grita Tenha medo Mas deixa eu te dizer uma coisa Não precisamos fazer parte dessa debandada de medo Não se deixe levar pela medo Vamos fazer diferente Vamos ser aqueles que permanecem firmes Aqueles que ouvem uma voz diferente A voz da coragem não entra em pânico Coragem ora Coragem não lamenta Coragem crê Coragem ouve a voz de Deus Não se preocupe Continuem confiando em Deus E confie nessas palavras, meu amigo Quando a voz do medo tentar te dominar Lembre-se Deus está no controle Ele já te deu tudo o que você precisa Para enfrentar qualquer desafio Então, tenha bom ânimo Se essa mensagem tocou o seu coração Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje E continue acompanhando Para mais palavras de fé e encorajamento Deus abençoe a sua vida E até a próxima Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir